Salve rapaziada, cês tão bem? Antes de começar esse vídeo aqui, apesar de já ter começado Vamo tomar um café de leves aqui né Que é pra no meio da gravação vai que eu tenho um treco aí E lascou né, então Vamo fazer nossa refeição Hoje eu tô aqui pra falar Que negócio que é pior do que cagar e não ter papel É quando a miserável da fessora Fessora, quem nunca Faça uma lição de casa, tá ligado? Dá mó preguiça de fazer, isso aí já é Isso aí cê já conhece né, porque Daí eu fico com mó preguiça de fazer, sabe Bate aquela preguiça que eu não sei de onde vem, mas vem Pior que a professora te bota o medo pra fazer essa desgraça Dessa lição, vocês vão copiar da página 3 até a 150 E é pra copiar tudo aí, porque se não copiar Vai, eu mato Aí eu penso, ô louco véi, aí eu tenho que copiar né Porque, senão depois eu me lasco Aí eu chego em casa com mó medo, nem como, nem respondo Pessoal nas redes sociais E vou direto fazer a desgraça da lição, me mato pra fazer Mato entre aspas né, porque eu copio da net Aí foda, eu copio do mesmo jeito, eu fiz Aí eu fico mó cota fazendo a lição, chega a dói a mão Já tá acostumado a doer né, mas Aí quando chega no outro dia eu vou até sorrindo Pra escola né, porque eu vou ganhar um ponto Vou sorrindo né, fiz a lição Daí chega lá, acontece o seguinte ocorrido Ah moleque, eu fiz a lição hoje Vou ganhar ponto Essa lição que eu passei ontem aí, eu não vou corrigir não hein Como assim você não vai corrigir? Pra que que você mudou eu fazer essa lição? Tu vai corrigir sim miséia Ô, tá me tirando véi Isso aí é estupro mano, estupro no meu cérebro Véi, ô, meça suas lição aí meu parceiro Então é isso galera, se você gostou desse vídeo Deixa o seu like aí, se inscreve no canal E eu queria agradecer a todos os 26 mil inscritos do canal aí E os 50 mil seguidores do Facebook Vocês são fodas É nóis E eu vou seguir todo mundo que compartilha esse vídeo aí no Facebook Tá ligado?